Bocejar 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 Cura 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 Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Deserto 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 Através 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 Cunetar 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 Sofra 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 Solo 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 Inventar 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 Bocejar Bocejar Cura Acene com a cabeça Acene com a cabeça Deserto Deserto Através Através Conectar Conectar Tózinho Tózinho Sofra Sofra Solo Solo Inventar Inventar Vista 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 Importante 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 Colina 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 Aparecer 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 Diário 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 Molhado 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 Imposto 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 Adicionar 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 Exercício 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 Vista Vista Importante Importante Colina 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 Provar Provar Aparecer Aparecer Diário 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 Molhado Exercício Exercício Multiplicar 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 Sussurro 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 Acordado 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 Lama 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 Reclamar 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 Lama 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 Convidado 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 Variar 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 Andorinha 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 Tesouro 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 Multiplicar 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 Sussurro Sussurro Acordado 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 Lama 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 Reclamar 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Convidado 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 Variar Variar Teste Andorinha 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 Teste Tesouro Tesouro Decidir 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 Espaço 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 Unha 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 Reunçar 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 Muito 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 Falso 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 Soldado Costa 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 Etaque 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 Potrao Potrao Patrão 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 Decidir Decidir Espaço Espaço Unha 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 Treu ishar Treu Real 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 соврем Itap Unha Soldado Costa Ataque Ataque Batrão Batrão Estômago 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 Pissageiro 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 Expressar 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 Diretor 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 montantes montantes propriedade 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 estrutura 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 corrida 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 plano 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 ganho 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 estômago estômago passageiro 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 expressar expressar diretor diretor montantes 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 propriedade 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 estrutura estrutura corrida 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 Concurso Adiante 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 Espalhar 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Momento 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 Librar 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 Peça 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 Massivo 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 Problema 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 Diário 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 Concurso Concurso Adiante Adiante Espalhar Espalhar Em vez Em vez Momento Momento Librar Librar Peça Peça Massivo Massivo Problema Problema Diário Diário Masculino 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 Contraste 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 Deslizar 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 Vós 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 εί Vós 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 Alvorcer Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Peso 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 Nação 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 Negar 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 Violento 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 Masculino Masculino Contraste Contraste Deslizar Deslizar Voz Voz Alvorcer 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 Ao longo Peso 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 Nação Nação Negar 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 Violento 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 Supurar 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 Providenciar 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 Universidade 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 Líquido 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 Objetivo 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 Diligente 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 Gramática 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 Pekoc 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 Zipersir 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 Osso 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 Superar Superar Providenciar 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 Universidade Universidade Líquido Objetivo 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 Diligente Diligente Gramática 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 Pekoc 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 Desaparecer 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 Osso 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 Cotevelo 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 Melhores Melhores Buraco 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 Moeda Mueva Mueva Util 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 Piena 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 Pelestra 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 Embrujo 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 Pista Pista Lista Resolver 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 Cotovelo Cotovelo Melhores Melhores Buraco Buraco Moeda Moeda Útil Útil Pena Pena Palestra Palestra Embrujo Embrujo Lista Lista Resolver Resolver Roubar 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 Sentido 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 Frente 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 Sobrinho 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 Militares 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 Filme 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 Previsão 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 Tecnologia 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 Obedecer 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 Durido 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 Roubar Roubar Sentido 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 Frente 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 Sobrinho Sobrinho Militares Militares Filmes 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 Obedecer Durido-me Durido-me Arrepender 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 Envergonhado 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 Solteiro 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 Polo 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 Aria 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 Terrible Prata 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 Relaxar 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 Reparar 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 Apesar Arrepender Envergonhado Solteiro Polo Ária Ária Terrível Terrível Prata Prata Relaxar Relaxar Reparar Apesar Apesar Solto 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 Inferno 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 Contratar 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 Salve Salve-me, 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 dívida, 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 dívida. Costumeiro, costumeiro, costumeiro. Médico 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 Refeição 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 Suceder 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 Causa Causa Solto Inferno 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 Contratar Contratar Salve Salve Dívida Dívida Costumeiro Costumeiro Médico 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 Refeição 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 Suceder 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 Nativo 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 Ninho 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 Viver 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 Lixo 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 Evitar 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 Cerebro 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 Fortuna 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 Lidar 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 Recioso 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 Em voz alta Nativo 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 Ninho Ninho Viver 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 Lixo Lixo Editar Editar Ad Cerebro de Cerebro Fortuna Fortuna Lidar Lidar Recioso Recioso Em voz alta Em voz alta Trigo 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 Latido 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 Jurar 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 Escalar 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 Globo 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 Comércio 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 Pots 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 Êndilo 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 Pálco 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 Imagem 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 Trigo Trigo Latido Latido Jurar Jurar Escalar Escalar Globo Globo Comércio Comércio Pote 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 Ângilo 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 Palco Palco Imagem 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 Senhor 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 Garganta 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 Introduzir 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 Amgrontas 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 Torre 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 Louco 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 Lavandria 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 Média 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 Bahia 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 Comunicar 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 Senhor 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 Garganta 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 Introduzir Introduzir Amgrontas 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 Torre 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 Louco 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 Lavandria Lavandria Média Média Bahia Bahia Comunicar Comunicar Transmissão 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 Estante 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 Disposto 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 Tender 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 Viabo Viabo Diabo Diabo Animado 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 Futuro 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 Restrear 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 Conversação 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Transmissão Transmissão Estante Estante Disposto 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 Tender Tender Diabo Diabo Animado 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 Futuro 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 Restrear Restrear Conversação Conversação Em outro lugar Impressionar 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 Personalizadas 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 Transporte 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 Sobrinha 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 Faculty Facto 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 UM NEGÓCIO UM NEGÓCIO UM NEGÓCIO UM NEGÓCIO GROSSO 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 EXEMPLE 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 IGUAL 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 TEMPESTADE 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 IMPRESSIONAR 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 PERSONALIZADAS 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 TRANSPORTE 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 SOBRINHA 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 FACTO 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 UM NEGÓCIO UM NEGÓCIO UM NEGÓCIO UM NEGÓCIO GROSSO 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 TEMPESTADE IGUAL TEMPESTADE 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 UM 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 Capitão 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 Pia 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 Azidar 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 Capitão 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 Nós 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 Poder 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 Em 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 Preço 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 Calma Calma Bombear 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 Capitão Capitão Pia Pia Azidar 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 Capitão 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 Nós 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 Poder 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 Preço Preço Principio 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 Caminho Creminho 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 Curso 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 Chão 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 Até 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 Orgulho 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 Ilha 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 Imagina 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 Derramar 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 A principal A principal A principal A principal Princípio Princípio De caminho De caminho Curso Curso Chão Até Até Orgulho Orgulho Ilha Ilha Imagina Imagina Derramar Derramar A principal A principal Tubarão 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 Amplo 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 Produzir 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Cliente 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 Admite 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 Parece 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 Guerra Guerra Dentro 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 Tubarão Tubarão Amplo 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 Produzir Produzir O suficiente Cliente O suficiente Cliente 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 Admitem 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 Parece O suficiente Aparentemente Às Às Informativo Deixa Guerra Guerra Dentro Dentro Montanha 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 Excelente 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 Gesto 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 Fumaça 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 Empregar 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 Memória 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 Vivo 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 Especialmente Clima Clima Ganhar Montanha Montanha Excelente Excelente Gesto Gesto Fumaça Fumaça Empregar Empregar Memória Memória Vivo Vivo Especialmente Especialmente Clima 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 Ganhar 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 Respeito 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 Sujeito 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 Estranho 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 Reduzir 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 Algozão 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 Turent 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 Farinha. Farinha. Dinheiro. 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 Golpe. 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 Respeito. Respeito. Sujeito. Sujeito. Estranho. Estranho. Reduzir. Reduzir. Algodão. Algodão. Durante. 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 Prejuízo. 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 Farinha. Farinha. Dinheiro. Dinheiro. Doral. Golpe. Golpe. Operar. 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 JOALHERIA ACONSELHAR ELETRÓNICOS 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 DESTRUIR-SE 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 NEM 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 REDAÇÃO 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 DESPERDÍCIO 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 RESISTENTE Resistente. 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 Ativo. 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 Operar. Operar. Joelharia. Joelharia. Aconselhar. Aconselhar. Eltrónicos. Eltrónicos. Destruir-se. Destruir-se. Nem. Nem. Redação. Redação. Desperdício. Desperdício. Resistente. Resistente. Ativo. Ativo. Dor. 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 Vergonha. 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 Minguei. 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 Local Impostar 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 Conduzir 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 Lá Lá Habilidade 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 Perfeito 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 Plação 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 Dor Dor Vergonha Vergonha Ninguém Ninguém Local 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 Impostar Impostar Conduzir Conduzir Lá 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 Habilidade 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 Perfeito Perfeito Plação Plação Espero 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 Escopo 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 Remover 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 Sério 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 Falhou 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 Mobília 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 Castelo 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 Amostra 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 Período 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 Vantagem Vantagem vantagem, vantagem, espero, espero, escopo, escopo, remover, remover, sério, sério, falhou, falhou, mobília, mobília, castelo, castelo, amostra, amostra, periúdo, periúdo, vantagem, vantagem, idiota, 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 empréstimo, 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 desastre, 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 voar, 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 Movimento 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Cronograma 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 Raramente 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 Todo 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 Pista 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 Empréstimo 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 Desastre 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 Voar Voar Movimento 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Cronograma Cronograma Conte Que vale a pena? Que vale a pena? Cronograma 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 Lavra-o, 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 oferta, 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 prazo. Prazo, 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 desenho animado, desenho animado, desenho animado. Abvençoe. 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 Abito. 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 來到. Lavra-o, lavra-o, oferta, oferta, prazo, prazo, desenho animado, desenho animado. Abençoe, abençoe, hábito, hábito, simples, simples, teto, teto. Entrada, entrada, doença, doença. Vaso, vaso, vaso. Tradição, tradição, tradição. Juiz, 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 juiz. Casar, 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 casar. Envolver, envolver, envolver. Claro. 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 Renda. 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 Acima. 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 Vão. 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 Especial. 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 Especial Vaso Vaso Tradição Tradição Juiz Juiz Casar Casar Envolver Envolver Claro Claro Renda Renda Acima Acima Vão Vão Especial Especial Conta 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 Junção 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Leicuna 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 Subir 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 Prisão 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 Altura 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 Razão 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 Guarda 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 Funcionários 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 Conta Conta Junção 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 Desde a Desde a Desde a Lacuna Lacuna Subir Subir Prisão 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 Guarda Funcionários Funcionários Estrangeiro 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 Pipe 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Educar 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 Internacional Quadro Armação Enganar 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 Ceremonia 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 Crida 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 Orar 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 Estrangeiro Estrangeiro Pipa Pipa Por pouco Por pouco Educar Educar Internacional Internacional Quadro Armação Quadro Armação Enganar Enganar Cerimônia 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 Crida Crida Orar Orar Lógico 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 Promessa 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 Nervoso 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 Plimora 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 Público 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 Pressa 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 Cansado 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Inseto 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 Derrotam 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 Lógico Lógico Promessa Promessa Nervoso Nervoso Demora Público Público Pressa Pressa Cansado Cansado Em vez de Em vez de Inseto Inseto Derrota Derrota Comprimido 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 Real 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 Araia 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 Areia Deve 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 Quemar 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 Dobrar 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 Maneira 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 Qualidade 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 Com 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 Comprimido Comprimido Real Real Areia Areia Devo 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 Queimar Queimar Chorar 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 Dobrar 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 Maneira 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 Qualidade Qualidade Com 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 Conquistar 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 Desenvolve 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 Bravo 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 Independente 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 Tenir 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 Resultado 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 Val 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 Evitar 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 Superfície 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Conquistar 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 Desenvolve 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 Bravo Bravo Independente neighbours Independente 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 Entendente Tenir Wantge Existe Resultado Resultado Vale Vale Evitar Evitar Superfície Superfície Que diz respeito Que diz respeito Custo 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 Fornecem 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 Paz 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 Concertar 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 Cebola 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 Suave 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 Cru 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 Cruz Crescer 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 Entrar Estúpido Estúpido Custo Fornecem Fornecem Paz Paz Consertar Consertar Cebola Cebola Suave Cru Cru Crescer Entrar Entrar Estúpido Estúpido Apertar 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 As Apertar Apertar Justa 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 Comum 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 Sessão 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 Difícil 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 Inundar 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 Selvagem 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 Alarme 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 Apertar Apertar Março Março Troca Troca Justa Justa Comum 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 Sessão 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 Difícil 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 Inundar 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 Selvagem 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 Alarme 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 De acordo Comum De acordo Comum Corredor 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 Debaixo 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 Carreira 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 Vásico 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 Exame 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 Agulha 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 Comprimento 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 Airnave 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 De acordo com De acordo com Corredor Corredor Debaixo Debaixo Século Século Carreira 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 Vásico Vásico Exame 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 Agulha 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 Comprimento 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 Unidade 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 Personagem 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 Semente 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 Entre 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 Trabalho 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 Visão 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 Tímido 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 Autor 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 Confundir 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 Combustível 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 Unidade Unidade Personagem Personagem Semente Semente Entre Trabalho Trabalho Visão Visão Tímido Tímido Autor Autor Confundir Confundir Combustível Combustível Clutar 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 Diferente 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 Músculo 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 Poucum 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 Algria Preferir-se Trovão 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Cibonete 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 Cultar Diferente 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 Músculo Músculo Pulgo Pouco Pouco Contato Contato Alegria Alegria Preferir-se 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 Trovão 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 Confiar em Confiar em Confiar em Cibonete Cibonete Tarifa 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 Muciaria Múcioria Mucioria 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 Tendência 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes CULPA 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 FISICA 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 Oficial 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 Tiro 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 Inimigo 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 Figura Tarifa Morciaria Tendência Tendência Duas vezes Duas vezes Culpa Culpa Física Física Oficial Tiro Tiro Inimigo Inimigo Figura Figura Machucar 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 Droga 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 Proprio 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 Tamb denen Meninem 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 Moper Meninem Meninem F compliments Desejo Maravilha Cego Cego Anjo 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 Reforma 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 Machucar Machucar Droga Droga Proprio Proprio Menção Menção Fronteira Fronteira Desejo Desejo Maravilha Maravilha Cego 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 Anjo 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 Reforma 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 Valor 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 Compor 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 Temperatura 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 Incentivar 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 Gosto Gosto De repente De repente De repente De repente Amizade 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 Conveniente 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 Excavação 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 Possivelmente 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 Valor Valor Compor Compor Temperatura Temperatura Incentivar Incentivar Gosto Gosto De repente De repente Amizade Amizade Conveniente Conveniente Excavação Excavação Possivelmente Possivelmente Acreditam 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 Gás 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 Pertencer 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 competir ordenar 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 união 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 defender 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 repetir 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 documento 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 vengeance Cavail autocad magazines mento mento contudo digitar e vem o c O gás, o gás, pertencer, pertencer, competir, competir, ordenar, ordenar, união, união, defender, defender, repetir, repetir, documento, documento, juventude, juventude, cruz, 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 experimentar, 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 possível, 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 vários, 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 natureza, 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 receber, 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 perambular, 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 história, 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 resposta 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 culpado 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 cruz cruz clave 不管 culpado culpado l culpado culpado Natureza Receber Receber Perambular Perambular História História Resposta Resposta Culpado Culpado Senior 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 Gritar 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 Importam 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 Coragem 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 Sombra 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 Humano 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Diminuir 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 COMPARAR 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 CARREGAR 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 SENIOR SENIOR GRITAR GRITAR IMPORTAM 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 CORAGEM CORAGEM SOMBRA SOMBRA IMPORTAM Humano Pedir emprestado Pedir emprestado Diminuir Diminuir Comparar Comparar Carregar Carregar Índice 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 Curioso 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 Departamento 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 Descubar 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 gerir lançar 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 dividir 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 proveja 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 conter 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 educado 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 índice índice curioso curioso departamento departamento greve 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 gerir 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 lançar lançar dividir 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 rodo 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 Educado, educado, abaixo, 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 perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito, chuveiro, 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 colar. Colar, colar, colar. Tentativa, tentativa, tentativa. Fêmea, fêmea, fêmea. Balanço, balanço, balanço. Elogiu, elogiu, elogiu. Foco, 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 foco. Além, 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 abaixo, abaixo. Perfeito, 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 chuveiro, chuveiro, colar. Colar, colar, tentativa. Tentativa, tentativa. Fêmea, fêmea. Balanço, balanço, balanço. Elogiu, elogiu. Foco, foco. Além, 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 talento, 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 pó. Pó 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 Casal 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 Ascindo 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Hospedeiro 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 Mastigaço 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 Solidou 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 Só e do Templo 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 Enquanto 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 Talento Talento Pó Pó Casal Casal Ácido Ácido A floresta A floresta Hospedeiro Hospedeiro Mastigar Mastigar Solidou Solidou Templo 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 Enquanto Enquanto Cidadão 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 Complicado 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 sangue 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 levantar 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 aventura 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 liberdade 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 manga 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 mentira 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 Força 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 Caridade 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 Cidadão Cidadão Complicado Complicado Sangue Sangue Levantar 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 Aventura 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 Liberdade 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 Manga 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 Mentira 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 Força 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 Caridade 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 Adulto 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 Perda, 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 aguentar, 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 realizar. Realizar, realizar, realizar. Intentar, 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 intentar. Ampla, ampla, ampla. Romance. 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 Acontecer. 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 Cultura. 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 Sociedad. 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 Adulto. Adulto. Perda. Perda. Aguentar. Aguentar. Realizar. 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 Intentar. 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 Ampla Ampla Romance Romance Acontecer Acontecer Cultura Sociedade Sociedade Repolho 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 Equilibrar 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 Concha 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 Semiente 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 Negrau 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 Viagem 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 Partida 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 Capacidade 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 Eleger 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 Insistir 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 Repolho Repolho Equilibrar Equilibrar Concha Concha Semiante Semiante Negrau Negrau Viagem Viagem Partida Partida Capacidade Capacidade Eleger 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 Insistir Insistir Propósito 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 Cintura 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 Borracha 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 certo perdoar perdoar dúzia 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 prémio 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 batalha batalha riqueza 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 propósito propósito cintura cintura borracha borracha certo certo perdoar perdoar dúzia 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 prémio prémio breve 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 batalha batalha riqueza riqueza fluxo 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 provável 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 congelar 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 Palácio 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 Voto 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 Olavo 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 Tal 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 Mensagem 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 Aço 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 Grâmpul 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 Fluxo 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 Provável 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 Congelar Congelar Palácio 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 Voto 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 Olavo Olavo Ao lado, tal, tal, mensagem, mensagem, aço, aço, grampo. Sei, 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 relação, 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 algum lugar, 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 Prazer Exato 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 Relativo 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 Calor 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 Rota 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 Contra 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 Borboleta 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 Sem 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 Relação Relação Algum lugar Algum lugar Prazer 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 Exato 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 Relativo Relativo Calor 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 Rota 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 Contra 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 Borboleta Asa 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 Forma 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 Vitória 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 Permitires 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 Atrás 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 Maconha 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 Silêncio 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 Em Lobro Em Lobro Em Lobro Em Lobro Menores 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 Completo 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 Asa 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 Forma Forma Vitória 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 Permitires Permitires Atrás Atrás Maconha Maconha Silêncio Silêncio Em dobro Em dobro Menores Menores Completo Completo Fechares 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 De várias De várias De várias de várias escriturário 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 servir 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 reunir 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 formato 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 favor 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 instante 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 chateado 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 descobrir 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 fechares fechares de várias de várias de várias escriturário 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 servir 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 reunir 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 formato 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 favor 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 instante 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 chateado 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 descobrir 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 imenso 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 esforço 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 Universo 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 Registro 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 Fresco 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 Nível 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 Comunidade 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 Soma 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 Língua 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 Acho 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 Imenso Imenso Esforço Esforço Universo Universo Registro Registro Fresco Fresco Nível Nível Comunidade Comunidade Soma Soma Língua 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 Acho Acho Solta 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 Comparecer Selecionar 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 Situação 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 Aceitar 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 Trilho 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 Outro 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 Grau 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 Pálido 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 Campo 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 Solta 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 Selecionar 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 Situação 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 Aceitar 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 Trilho 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 Outro 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 Grau 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 Pálido 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 Campo 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 Ferver 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 Vizinho 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 Exército 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 Porto 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 Rabo 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 Casamento 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 Acidente 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 Adormecido 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Quartaira 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 Ferver Ferver Vizinho Vizinho Exército Exército Porto Porto Rabo Rabo Casamento Casamento Acidente Acidente Adormecido Adormecido Além disso Além disso Carteira Carteira Ansioso 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 Antigo 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 Aplique 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 Campanha 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 Convite 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 Quadra 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 Já 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 Aldeia 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 Mordida 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 Aposta 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 Ansioso. Antigo. Antigo. Aplique. Aplique. Campanha. Campanha. Convite. Convite. Quadra. Quadra. Já. Já. Aldeia. Aldeia. Mordida. Mordida. Aposta. Aposta. Consultório. 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 Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Informares. 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 Desapontado. 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 Milhão. 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 Trancar. 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 Trimestre. 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 Trimestre Dicionário 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 Morto 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 C C C C Consultório Arma de fogo Arma de fogo Informares Informares Desapontado Desapontado Milhão Milhão Trancar Trancar Trimestre 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 Dicionário 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 Morto 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 C C C Preguiçoso 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 Graduado Altamente 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 Verbeiro 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 Carvão 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 De fato De fato De fato De fato Nenhum 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 Preparar 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 Ordem Classificação 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 Preguiçoso Preguiçoso Graduado Graduado Altamente Altamente Berbeiro Berbeiro Carvão Carvão De fato De fato Nenhum Nenhum Preparar Preparar Ordem Ordem Classificação Classificação Frase 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 Permanecer 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 Corrigir 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 Vista 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 Presente 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 O O O Secretário 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 LIDAR COM VERDADE 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 FIO 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 FRASE FRASE PERMANECER PERMANECER CORRIGIR CORRIGIR LISTA VISTA PRESENTE PRESENTE O O SECRETÁRIO 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 LIDAR COM LIDAR COM VERDADE 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 FIO FIO LEVE 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 TARESZA 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 COM TUDO COM TUDO Contudo Contudo Piloto 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 Paciente 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 Elementar 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 Capaz 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 Extensão 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 Tribunal 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 Prática 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 Leve Leve Tarefa 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 Contudo 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 Piloto Piloto Paciente Paciente Elementar 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 Capaz 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 Extensão 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 Tribunal Prática Colhajta 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 Poluir-se 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 Necessário 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 Tosse 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 Jornal 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 Exibição 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 Discutir 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 Linha 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 Importar 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 Geração 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 Colheita Colheita Poluir Poluir Necessário Necessário Tosse Tosse Jornal Jornal Exibição Exibição Discutir Discutir Linha Linha Importar 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 Geração 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 Elemento 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 Divertires 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 Tampa 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 Sabedoria 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 Advertir 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 Exceto 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 Sair Alvo 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 Nota 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 Elemento Elemento Divertires Divertires Tampa Tampa Sabedoria Sabedoria Advertir Advertir Exceto 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 Escravo 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 Sair 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 Alvo Alvo Nota 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 Névoa 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 Guia 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 Experiência 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 Coisa 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 Função 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Herói 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 Desafio 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Circa 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 Cerca Névoa 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 Guia Guia Experiência 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 Coisa 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 Manor Fun Sek Funей Funão Função Assim sendo Função Função Assim bindu fortunco Dois anneko Herói Herói Desafio Desafio Muito pequeno Muito pequeno Cerca Salário 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 Exigem 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 Perceber 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 Raiz 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 Continuar 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 Cancelar 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 Troque 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 Febre 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 Oceano 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 Águia 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 Salário Salário Exigem Exigem Perceber Perceber Raiz Raiz Continuar Continuar Cancelar Cancelar Truque Truque Febre Febre Oceano Oceano Águia 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 Admirar 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 Aumentar 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 Efeito Surdo 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 Explicar 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 Bate-papo 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 Lembrar 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 Lei 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 Fundo 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 Sempre que Sempre que Sempre que Admirar Admirar Aumentar 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 Efeito Efeito Surdo Surdo Explicar 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 Bate-papo 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 LEMBRAR 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 FUNDO ASIN FUNDO 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 Sempre que FUNDO 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 Depender Difundido Poema Poema Mewambient 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 Honesto 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 Junior 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 Acertar 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 Torne 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 Brilho 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 Mês 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 Depender Depender Difundido Difundido Poema Poema Mewambient 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 Acertar. Tor. Tor. Brilho. Brilho. Mês. Mês. Afeiçoado. 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 Elétricum. 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 Humor. 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 Ferramenta. 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 Perderes. 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 Seu. 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 Padronizar. 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 Vela. 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 Erro 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 Multidão 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 Afeiçoado Afeiçoado Elétrico Elétrico Humor Humor Ferramenta Ferramenta Perder-se Perder-se Padronizar Vela Vela Erro Erro Multidão 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 Compartilhares 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 Pólo 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 Concentrado 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 Rocha 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 Morango 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 Com Moro Com Moro Com Moro Com Moro Sotaque 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 Rovistan 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 Fundição 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 Amarbo 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 Compartilhar 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 Polo Polo Concentrado Concentrado Rocha 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 Sotaque. Revista. Revista. Fundição. Fundição. Amarbo. Amarbo. Cadeia. 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 Depressivo. 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 Inteligente. 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 Cução. Cossel. 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 Uniform. 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 chefe chefe luta 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 pressione 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 existir 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 alma 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 cadeia cadeia depressivo depressivo inteligente inteligente poção uniforme uniforme chefe 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 luta 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 pressione pressione existir 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 alma alma anunciar 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 carpinteiro 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 medo 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 Auxiliado 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 Solitário 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 Batida 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 Pousada 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 Função 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 Dúvida 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 Travesseiro 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 Anunciar Anunciar Carpinteiro Carpinteiro Medo Medo Auxiliar Auxiliar Solitário 袴 Olhando Nós vamos Para o ensino Serem Could do O chamado Dúvida Auxiliar DÚVIDA TRAVESSEIRO TRAVESSEIRO INTERESSE 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 REMÉDIO 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 SUPERIOR 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 INFERIOR 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 SEGREDO 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 COMPANHEIRO 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 enterrar 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 mente 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 tartaruga 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 grande 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 interesse interesse remédio 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 superior superior inferior inferior segredo segredo companheiro 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 enterrar enterrar mente mente tartaruga tartaruga grande 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 surpresa 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 bastante 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 região 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 ponto 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 rápido rápido torção inveja inveja dobra adolescente 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 surpresa surpresa bastante bastante região região ponto ponto rápido 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 seguro seguro torção 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 adolescente ervilha ervilha segue 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 taxa 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 empresa 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 pulmão 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 masante 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 horror Ocorrer 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 Confortável Conjunto Conjunto Ervilha Segue Segue Taxa Taxa Empresa Empresa Pulmão Pulmão Maçante Maçante Horror Horror Ocorrer Ocorrer Confortável Confortável Evento 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 Justo 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 Planeta 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 Tigela 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 Descrever 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 respiração 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 perdão 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 antepassado 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 exportar 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 esfregar 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 evento evento justo justo planeta 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 tigela 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 descrever descrever e e e e e e e e e Respiração Perdão Perdão Antepassado Antepassado Exportar Exportar Esfregar Esfregar Falta 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 Projeto 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 Honra 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 Nomear 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 Mistério 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 Consiste 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 Arco 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 Pilosos 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 Compra 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 Considerar 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 Falta Falta Projeto 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 Honra Honra Nomear 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 Mistério 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 Consiste Consiste Arcom Arcom Piedosos Piedosos Compra Compra Considerar Ainda 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 Aceita 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Orgulhoso 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 Ponte 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 Quaçar 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 Salto 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 Forno 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 Medio 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 Magra 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 Ainda 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 Aceita Aceita A não ser que A não ser que A não ser que Orgulhoso Orgulhoso Ponte 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 Forno Médio Médio Magra Magra Fábrica 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 Recuperar 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 Complexo 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 Retorna 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 Dificilmente 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 Arrumado 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 Terramo 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 Pele 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 Grosseiro 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 Despertar 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 Fábrica Fábrica Recuperar Complexo 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 Retorna Retorna Dificilmente 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 Arrumado 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 Ramo Ramo Amo Péle Grosseiro Despertar Charme Limitar 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 Juntes 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 Cumprimentar 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 Examinar 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 Arma 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 Brigo 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 Marinha 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 Escorregar 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 Geral 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 Charme 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 Cumprimentar Cumprimentar Examinar 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 Arma 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 Perigo 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 Geral. Relatório. 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 Academia. 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 Gigante. 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 Ocioso. 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 Romântico. 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 Ovo. Ferro. 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 Proteger Significar 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 Folha 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 Marca 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 Relatório Relatório Academia Academia Gigante Gigante Ocioso Ocioso Romântico Romântico Ferro Ferro Proteger Proteger Significar 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 Picante 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 A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Tvicas 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 Aluno 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 Célula 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 Excitar 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 Criu 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 Tratar 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 Opinião Sincer 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 Faculdade 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 Divicar 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 Aluno 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 Célula Célula Tvicas Célula Célula Excitar started Temer Dentre Eu, tratar, tratar, opinião, opinião, sincero, sincero.